Nosso vídeo de hoje tem dois protagonistas. A primeira protagonista é a pesquisadora Ana Pizarro, do Instituto de Estúdios Avançados, o IDEA, da Universidade de Santiago do Chile. Ela nasceu em 1941, na cidade de Concepción, no sul daquele país, se doutorou em Letras pela Universidade de Paris e sua área de atuação é a Literatura e Cultura na América Latina. O segundo protagonista desse vídeo é esse livrinho aqui, infelizmente muito mal editado pela Fundação Darcy Ribeiro, O Voo do Tucuí. Eu digo mal editado porque ele não indica as datas dos artigos que compõem, é uma coletânea de artigos, mas não sabemos a data. E isso é importante para a gente situar o texto no tempo. Aqui, no caso, temos artigos falando da Covid, do governo Bolsonaro, das agitações que ocorreram em 2019 no Chile, mas a edição também não deixa claro se esses artigos foram publicados para um debate amplo, em jornal, em revista, ou se eles foram escritos especificamente para esse livro. Mas, principalmente, o pior erro de todos, os artigos desse livro, nenhum deles traz bibliografia. Eu digo que esse é o pior erro, porque Ana Pizarro conhece muito sobre autores e autoras do nosso continente, e o seu trabalho é um diálogo constante com eles. Assim, procurando com olhos curiosos, a gente vai achar aqui pistas para novos estudos, novas descobertas. E, nesse caso, você ter uma lista de referências ajudaria bastante. Mas esses são problemas do livro que não chegam nem perto de ofuscar o prazer de descobrir um trabalho tão interessante como esse, conduzido pela professora Ana Pizarro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Rodrigo Coelho e vamos falar sobre o que eu entendi a respeito desse livro logo após a nossa vinheta. Bom, é deste livro, O Voo do Tucui, que saiu aquele artigo Aqueles que não acreditam do retorno de Deus que foi comentado nesse vídeo que vai aparecer o card aqui em cima, que foi publicado semana passada. Mas o livro traz muito mais do que apenas aquele artigo. Quando eu falei de Aqueles que não acreditam, eu disse que aquela narrativa era totalmente nova, pois incorporava a voz do povo Mapuche na história do Chile. Mas só que não é apenas com os povos indígenas que a autora trabalha. Em colonialidade, Observações sobre a Construção de Discursos, ela utiliza o conceito de colonialidade do peruano Aníbal Quirrano para jogar a luz nas obras do chileno Pedro Lemebel, com uma escrita que incorpora a voz da comunidade LGBTQIA+. Da autora porto-riquenha Ana Lídia Vega, e aí ela está tratando de uma escrita das mulheres do continente. E do poeta jamaicano Liston Coese Johnson, que tritura o inglês tradicional nos seus poemas sobre os negros. Já em outro artigo, Tituba e Que Rinde, A Língua, a Escuta, o Olhar, os livros Um Defeito de Cor, da brasileira Ana Maria Gonçalves, e o livro da caribenha Marise Condé, Moatituba Sorcier, são utilizados para falar da resistência em situações de extrema violência, onde a submissão é incontornável. E tem ainda artigo que fala da importância da literatura de Cordel no Brasil, no Chile, para, através dessa literatura, transmitir a ideia de nação para o povo. Enfim, a voz dos silenciados ganha destaque, ganha relevo nesses artigos da crítica chilena. Porém, o trabalho de Pizarro não é só trazer autores que talvez sejam pouco conhecidos ou que estão fora do cânone latino-americano. Aqui, todos os artigos são tratados dentro de um complexo arcabouço teórico. Primeiro, eu vou falar aqui do conceito de sistemas literários. Esse é um conceito trabalhado pelo crítico brasileiro Antônio Cândido, mas não sei se ele foi a fonte adotada pela Pizarro aqui. Está vendo como faz falta a bibliografia? Mas Cândido diz que a literatura nacional não é feita apenas pelos livros que são lançados num país ao longo da sua história. É todo um sistema literário que é composto pelos livros, mas é composto pelos autores, também é composto pelos leitores, por toda uma rede de apoio e suporte, por exemplo, suplementos literários de jornais, programas de debates, trabalhos na universidade, um suporte de uma língua específica e por aí vai. Da organização de todos esses elementos que um sistema surge e daí emerge a sua literatura. E é exatamente essa a ideia da qual parte a Ana Pizarro. Ela destaca que o que chamamos de sistema literário tem um viés muito destacado. É uma literatura impressa, escrita em espanhol, no caso do Chile, e que ronda ali um circuito intelectualizado. Mas aí ela diz, além desse sistema, que é um sistema mesmo que está aí vigente, a gente também tem outros sistemas literários. E aí ela fala do sistema erudito, ela fala de um sistema popular, popular rural, mas também popular urbano, ela fala do sistema indígena. Veja, em alguns desses sistemas a língua não é o espanhol. No caso do sistema literário indígena, eles falam línguas próprias das nações indígenas. Em alguns, o suporte, a mídia de suporte não é um livro. Mas é a oralidade. Os causos contados de geração para geração, por exemplo. Ou a música. Eu podia dizer que, em 2022, Chico Buarque acabou de receber o Prêmio Camões de Literatura. Mas ele, além de compositor, é o maior letrista brasileiro, ele já é um escritor do sistema erudito, mas consolidado. Mas vamos lembrar, por exemplo, de Bob Dylan, que ganhou o Prêmio Nobel de Literatura de 2016. Basicamente, ele ganhou pelas suas composições musicais. Então, não são livros impressos, mas sim outra forma de dar suporte a uma veia literária. E aí, dito isso, Pizarro entende que a cultura latino-americana é formada por um conjunto de diferentes sistemas literários que convivem, se tocam, se complementam, se modificam. Nisso, eu vou abrir um parênteses aqui para dizer que a voz que a autora destaca dos índios mapuche, da comunidade LGBTQIA+, dos negros, das mulheres, não é só um ato de militância política. Se a cultura latino-americana é formada por esses diversos sistemas, ao dar destaque e relevância para os sistemas que tradicionalmente são marginalizados, ela promove uma visão mais ampla do que deveria ser a cultura nacional. Vamos falar aqui do nosso caso brasileiro, tá certo? Cultura é Machado de Assis, mas é também lendas brasileiras, como a lenda do Saci Perere, do Boitatá, é também a música do Chico Buarque, mas é também a música dos Magníficos, é também torturado para destacar apenas o mais recente fenômeno do sistema literário erudito nacional. Bom, a partir daí, então, são vários sistemas que se tocam e se retroalimentam. A gente avança para a questão da identidade latino-americana. E aí eu vou colocar aqui agora duas visões que já estão cristalizadas na nossa cultura e que a Ana Pizarro nos traz. Mas eu vou dar os exemplos meus, né, eu estou entendendo o conceito e vou aplicar. Se estiver errado, peço perdão, peço perdão. Mas a Ana Pizarro fala da ideia de matricialidade das culturas, onde as grandes matrizes do nosso território contribuem para a criação de uma nova identidade, que é o cruzamento dessas matrizes. E aí, quando ela fala desse exemplo de matricialidade, eu identifico a visão do Gilberto Freire. O autor pernambucano diz que o Brasil é o quê? a mistura dos portugueses com negros e com indígenas. Em Casa Grande Senzala, um dos clássicos que normalmente se cita quando fala dos livros fundadores da identidade brasileira, ele fala da contribuição dos indígenas, fala da comida, do uso da mandioca, do conhecimento das plantas, de palavras indígenas que a gente incorpora no português. Então, dessa cultura indígena, você junta elementos da cultura negra, você junta elementos da cultura portuguesa e daí temos uma identidade brasileira. Essa matricialidade é uma ideia muito encarnada na nossa sociologia, mas Pizarro fala que ela é incompleta. Ela fala da contribuição do índio, vamos falar aqui de um modo bem caricato, mas não existe o índio latino-americano ou o índio brasileiro. O que nós temos é Yanomamis, Guaranis, Pataxós, Mapuxes, são inúmeros povos diferentes, com línguas e com culturas diferentes. Ana Pizarro cita um estudo de Samuel Bechimol, novamente sem bibliografia, mas onde ele localiza, em 1884, mais de 370 diferentes povos indígenas catalogados como habitantes da Amazônia como um todo, Amazônia brasileira, Amazônia peruana. Esses povos falavam centenas de diferentes línguas e dialetos. e essa mesma ideia, diz ela, vale para os negros. Às vezes alguém fala assim, ah, o negro africano. Mas a África é um continente formado por inúmeros países. E indo mais longe, esses países foram desenhados na Europa, sem respeitar os povos que já existiam lá. Então também o que a gente chama de negros é um grupo multiétnico que junta diferentes povos, mesmo os europeus. A gente tem essa fixação pelos portugueses porque eles nos conquistaram. E temos aí uma fixação pelos italianos por causa das novelas do Benedito Rui Barbosa nos anos 90. Mas um português é diferente de um italiano, que é diferente de alemão, que é diferente de espanhol, dos armênios. Aquele mesmo estudo do Samuel Bechimol que eu falei antes fala de pelo menos cinco grupos de judeus que vieram para a Amazônia no século XIX. Então são judeus, mas são cinco diferentes culturas judaicas que estão presentes aqui. Então o que ela diz é aquela matriz de três raças, o europeu, o negro e o indígena, é uma simplificação grosseira, mas confunde do que explica. Bom, outro conceito nesse mesmo sentido é o de transculturação, um conceito que foi adotado por Angel Hama. Tem um vídeo aqui no canal, olha aqui o card, tem um vídeo sobre ele. Qual é o conceito de transculturação, ele nos leva a pensar o quê? Diferentes culturas que se mesclam e que dão origem a algo novo. Então, não é a matricialidade, não é simplesmente a união ou colagem de diferentes culturas. Para o nosso conhecimento brasileiro, também o exemplo novamente é meu, eu acho que a gente pode pensar no movimento modernista dos anos 1920 e o conceito de antropofagia cultural. Os modernistas diziam que a gente precisava engolir tudo, todas as influências, influências europeias, populares, indígenas, negras e digeri-las. E depois, vocês já estão vendo onde é que vai dar a história, mas depois a gente colocaria para fora algo que não seria europeu, não seria indígena, não seria negro, não seria popular, não seria erudito, seria uma cultura brasileira. Pois bem, aqui o problema conceitual de Ana Pizarro é de outra ordem, não são os insumos, que, como eu falei, pode ser extremamente diversificado como ela acredita que são, então você está deglutindo Yanomamis, Guaranis, Pataxós, Caiovas, então não é nesse problema da matricialidade de o que chega para a gente processar, mas no resultado, que é único. Eles dizem que a gente processa todas as influências e chega numa única e verdadeira cultura nacional. O que ela diz é que as culturas negras participaram desse contato, mas elas não foram extintas, elas ainda existem, só que elas não existem da mesma maneira que elas vieram da África, elas existem sob influência de um novo contato. Da mesma forma que a cultura europeia também não se extinguiu porque ela entrou em contato com outras culturas. Ela se modificou. Então, o Pizarro também acredita que o conceito de transculturação é insuficiente. O que ela sugere, então esses são dois conceitos que estavam cristalizados, e o que ela está sugerindo é o conceito de pluralidade ou de redes de contato, onde esses diversos sistemas culturais existentes convivem, se influenciando uns aos outros, mas coexistindo. Existem fluxos internos dentro de cada sistema que os transformam a cada momento, mas também tem fluxos externos que também os alteram. Portanto, não falamos de cultura latino-americana ou de cultura brasileira, mas de culturas, no plural. Agora, vamos adicionar uma camada de complexidade a esse pensamento. Eu acabei de falar que esses sistemas literários interagem entre si, se fecundando mutuamente. E como é que isso ocorre? Pizarro coloca que os diferentes sistemas se influenciam entre si, mas não de uma forma abstrata. Eles se influenciam de acordo com hierarquias estabelecidas. Ela chega a dizer que a colonialidade, ou seja, o conceito de que as relações de poder coloniais são entranhadas na nossa sociedade até os dias de hoje, ditam muita coisa sobre o que a gente entende por essas relações. Então, vamos refletir. Um livro que é escrito em português, ele é mais brasileiro do que uma lenda que é falada em Yorubá? Por que isso? Vamos lembrar, né, que o português é uma língua imposta aos brasileiros pelos conquistadores. Para eles, era uma língua nativa. Para quem vivia aqui, não. Então, por que o português tem mais moral do que o Yorubá ou do que uma língua indígena? Por quê? Pela situação de colonialidade ao qual nós ainda hoje estamos submetidos. Então, esse livro aqui, ele traz uma síntese do trabalho de Ana Pizarro, da sua teoria sobre culturas latino-americanas que se influenciam mútua e permanentemente, e de sua militância que busca não dar voz às minorias como negros e indígenas, mas sim, procura entender esse caldeirão de culturas latinas, o que implica em romper com a colonialidade a que estamos submetidos e valorizar outros sistemas culturais que não aqueles impostos pelos conquistadores europeus. Dito tudo isso, eu agradeço a atenção até esse momento. Infelizmente, eu não achei na internet um meio alternativo de acessar o voo do Tucui, mas pode-se encontrar muitos artigos e entrevistas de Ana Pizarro na rede. Vale a pena, Guida, porque ver um vídeo no YouTube não é estudar. Essa é a leitura que eu fiz desses artigos, inclusive vocês viram pensando nos conceitos que ela traz em termos das minhas referências brasileiras. Talvez você lendo e pensando chegue a outros caminhos e a outras conclusões. O que eu espero com esse vídeo é ter instigado a sua curiosidade, facilitado o seu caminho e te apresentado uma pensadora instigante. que eu tenha te atiçado a estudar mais. Aí, tudo bem, já valeu. Abraços a todos e a todas. Bons estudos.